Vamos falar mais um pouquinho do Verdão, do Coxa, o Zago tá esperando aí uma evolução, é claro que a partida do próximo domingo não é moleza, tem o Palmeiras, mas tem o retorno do Zé Roberto, o Manga que foi reintegrado ao elenco e depende até da avaliação do Zago, o presidente Glenn Stenger falou aqui pra gente, inclusive no Bate Pronto essa semana, que a escalação do Manga é única e exclusivamente uma opção do treinador. Se o Zago quiser usar, vai usar. E aí a gente fica nas dúvidas do Departamento Médico do Curitiba, o William Farias com problema muscular, desfacou diante do Cuiabá, o Marcelino Moreno que tá se recuperando uma pneumonia e o Rodrigo Pinho que sentiu dores no adutor. A gente vai aguardar, amanhã com certeza a gente vai ter uma atualização com relação a esses... O Marcelino Moreno tá sendo avaliado, né? E é uma baita baixa do Curitiba nesse momento, porque você com a volta do Manga, você tem o Marcelino Moreno, né? Que vinha muito bem ali no lado esquerdo, acho que, claro, vai enfrentar um adversário dificílimo, o Curitiba vive um momento difícil no campeonato brasileiro e na temporada, né? É muito pressionado, é jogo fora, enfim. Mas é um jogador importantíssimo, né? O Marcelino Moreno vem sendo, acho que, o ponto fora da curva ali, o ponto positivo do Curitiba em meio a tanta turbulência. Então, claro que quando ele puder voltar, vai ser um ganho tremendo, acredito que talvez fique à disposição, mas se tratando de uma pneumonia, a gente sabe que a recuperação, ela demora, né? Porque, às vezes, o jogador até tem condições de voltar, mas não no seu 100%. Então, a gente aguarda aí pra ver se o Marcelino Moreno vai poder reforçar o Curitiba neste jogo super importante. Mais um jogo, né? Cada jogo pro Curitiba é uma final. É difícil conseguir uma vitória diante do Palmeiras. A odd, inclusive, está altíssima, né? Pra vitória do Curitiba. 17 na KTO, é isso, né? Dá pra gente ficar rico ali, hein? Mas, realmente... Vou apostar no coxa na KTO, hein? É, eu também, claro. Mas a gente espera que o Curitiba tenha uma postura diferente, né? Que ele consiga, realmente, mostrar um futebol mais convencente, mais ajustado, principalmente defensivamente. Seria um grande passo, né, Jana? Pra uma... Virada de página. É, uma virada de página, né? De ânimo, de astral. Exatamente, né? Pô, se ganhar num Palmeiras, né? É claro que é muito difícil, isso todo mundo tem a consciência, né? Que quando o clube vai lá e faz a análise do campeonato, esse é o jogo que qualquer ponto é lucro. Isso é fato. Só que, pelo momento, o Curitiba precisava de uma vitória assim pra simplesmente dar o start no campeonato, finalmente. E, inclusive, é a opinião do nosso ouvinte, o André Arins, Curitiba empatando domingo já é uma vitória. Sem dúvida nenhuma. Qualquer ponto conquistado no domingo contra o Palmeiras é uma vitória gigantesca. Mas na coletiva o Zago até pulou esse jogo, né? Falando que é importante ir a vitória em casa. É. Não sequer citou, assim, vencer o Palmeiras e o São Paulo. Mas é um realismo, né? Ah, sim. Ah, mas é duro ouvir o técnico falar isso, né? É duro ouvir antes do jogo o técnico já jogar a toalha, né? Mas você, você, bom, desculpa, é que eu prefiro a minha, na minha visão, eu prefiro que o técnico seja muito mais... Sincero. Sincero do que ele chegar e falar, não, a gente vai brigar pela vitória. É claro que o time vai brigar pela vitória, só que ele não vai chegar e vai falar, ah, vamos tentar vencer o Palmeiras. Que vai tentar vencer, vai tentar vencer qualquer jogo. Mas assim, ah... Mas sendo realista, qual que é a chance de vencer o Palmeiras? Mas a minha dúvida é assim, você que tem experiência de vestiário, trabalhou muito tempo em clube de futebol. No vestiário, como é que é o discurso? Não muda, isso, no vestiário, uma afirmação como essa. Não muda. Não muda? Pra ser muito sincero, não muda. O time entra com o pensamento de vencer. Eu acho que, acho que muda muito mais quando existe algo do adversário falando. Isso muda. Isso eu já vi mudar. Tipo, pô, os caras estão falando isso aqui. Vocês vão deixar? Ah, é, né? É, aquele negócio, ah, é? Vai falar isso aí? Ah, então vamos ver. Então vamos ver. Agora, o treinador falar isso, eu acho que é meio que uma coisa normal. Acho que todos os jogadores do Coritiba ali dentro do vestiário sabem que, pô, vai ser muito difícil jogar contra o Palmeiras. E se conquistar um ponto, tem que comemorar. Sabe? É, não, eu não acho que o Coritiba vai entrar derrotado. Acho que não. Mas, todo mundo tem a clara noção de que jogar contra o Palmeiras hoje é extremamente difícil. Beijo. E aí